O foguete Delta IV Heavy da United Launch Alliance deveria se aposentar com o último lançamento nesta quinta-feira. No entanto, o evento foi suspenso devido a uma falha técnica minutos antes da decolagem. A empresa explicou que houve um problema com a tubulação de nitrogênio gasoso que fornece pressão pneumática para os sistemas do veículo de lançamento. A United Launch Alliance deve tentar lançar o foguete de novo na sexta-feira, às 14h37 da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida. E para saber mais sobre o histórico desse importante foguete e sobre o conteúdo da última missão, o Olhar Digital fez uma reportagem especial que está no nosso site. Acesse olhardigital.com.br ou então no QR Code que está agora aí na sua tela. Os planos audaciosos não têm limites para a ciência. Por exemplo, já imaginou um grande laboratório tecnológico instalado na Lua para observar ondas gravitacionais? Pois é, para os cientistas, essa ideia poderia ajudar bastante a desvendar segredos do Universo. Vamos ver. A Lua foi cogitada para se tornar o palco de uma das maiores inovações em astronomia. Pesquisadores estão explorando a ideia de transformar o nosso satélite natural numa espécie de detector de ondas gravitacionais. Uma proposta que poderia abrir novas janelas para o Universo. Em um estudo recente na revista Philosophical Transactions of the Royal Society, cientistas discutiram a viabilidade de construir detectores de ondas gravitacionais em solo lunar. Esses dispositivos ajudariam a captar vibrações cósmicas com precisão inédita, revelando segredos sobre eventos astronômicos, como fusões de estrelas de nêutrons e buracos negros gigantes. A Lua, dona de um ambiente sismicamente calmo, se destaca como um local ideal para tal observatório. Enquanto os detectores terrestres, como LIGO e VIRGO, captam ondas na faixa de 1 a 100 Hz, um observatório lunar poderia detectar ondas na faixa dos decihertz, permitindo aos cientistas observar eventos cósmicos muito antes de acontecerem. Os pesquisadores propuseram três métodos para essa detecção. Construir um detector semelhante aos da Terra na Lua, usando detectores ultrasensíveis de abalos sísmicos, para medir as deformações lunares causadas pelas ondas, ou empregar lasers e espelhos para detectar essas vibrações. Cada método tem desafios técnicos diferentes, desde o desenvolvimento de detectores que funcionem nas condições extremas da Lua, até a criação de sismógrafos e sistemas de laser altamente precisos. Embora existam obstáculos significativos para transformar a Lua num observatório de ondas gravitacionais, os cientistas estão otimistas. Isso porque, apesar desses desafios significarem muito tempo para serem superados, o potencial para avanços na compreensão do universo é imenso. A ideia de usar a Lua como uma plataforma para explorar as profundezas do cosmos não é apenas uma visão futurística, mas um objetivo que faz muito sentido e que poderia revolucionar nossa compreensão do espaço e do tempo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.